Boa tarde, Moisés. Boa tarde para você que está ligado no Balanço Geral. Bora falar de esporte. O Marcelo anunciou ontem algumas renovações e saídas do elenco. Com contratos renovados até o dia 30 de novembro de 2025, seguem no marinheiro Silvio Zagueiro, Felipe Baiano Volante, Juninho Tardelli Meia e Levi Atacante. Seis jogadores não seguem para a próxima temporada. Ayrton, inclusive, já foi anunciado no Confiança, que é treinado pelo Vaguinho Dias. Está aí a arte. Saiu antes até do clube divulgar que o Ayrton não continuaria para 2025, apesar de ter contrato. Rony, Ícaro, Jorge Mendes e Uri Tanque, Thiago Rubim e Luiz Felipe também não continuam no Marcílio. Nenhuma perda importante, com exceção do Ayrton, que era titular e é um ótimo lateral esquerdo, mas o Marcílio trouxe o Marquinhos Pedroso. No mais, é esperar reforços. Ontem teve reunião na Federação Catarinense de Futebol para definir o formato do estadual do ano que vem. O Matheus Alves explica para a gente como será o catarinense de 2025. Com as mudanças no calendário do futebol brasileiro, criou-se uma expectativa para saber quando o próximo catarinense começaria e qual seria o formato de disputa. E ficou definido assim. A primeira rodada do estadual vai ser no dia 18 de janeiro e a grande final está prevista para acontecer no dia 22 de março. A fórmula teve algumas alterações. A primeira fase vai ser praticamente igual ao das últimas edições. Os 12 clubes se enfrentam em turno único. Vão ser 11 rodadas. Mas, ao invés de 8 se classificarem, somente 4 avançam de fase e também os dois últimos colocados são rebaixados. Assim, as quartas de final não existem mais e vamos direto para as semifinais. As partidas das semis vão ser disputadas em jogo único, com as duas equipes de melhor campanha na primeira fase tendo o direito de jogar em casa. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga para a final vai ser nos pênaltis. Já a final vai ser disputada em confrontos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, o time de melhor campanha fica com o título do catarinense. Lembrando que o campeão e o vice garantem vaga na Copa do Brasil de 2026. Menos mata-mata, menos possibilidade de pênaltis. Acho que estragaram a fórmula que vinha dando certo. Mas lembrando que é a votação dos clubes em reunião na Federação Catarinense de Futebol. A gente tem a opinião dos presidentes, do Brusque e do Marcílio, sobre as mudanças para o catarinense do ano que vem. Olha só. Na verdade, a gente queria que o campeonato fosse igual fosse esse ano, né? Que tivesse uma quarta de finais e uma semifinais com jogos duplos, né? E de volta. Infelizmente, pela mudança do calendário que foi proposta pela própria CBF, encurtou um pouco as datas. Então, teve que tirar fora a questão das quartas de finais e a semifinais ser jogo único, né? Mas enfim, o clube tem que se adaptar a essa nova regra, a esse novo calendário e pretendemos fazer um bom campeonato. Então, acho que ficou bom, ele está mais ou menos adequado dentro do que foi esse ano. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma bela competição agora. Obviamente que não é só a fórmula que faz o campeonato. O que vai fazer o campeonato são as equipes, são as gestões das equipes, né? Dos clubes. Então, eu espero que todos possam se preparar e fazer uma grande competição em 2025. O presidente Tarcísio Guedim, do Marcílio Dias, falou sobre a não renovação com o técnico Márcio Coelho. Márcio Coelho é uma ótima pessoa, um excelente treinador, né? Conseguiu nos levar até a final do campeonato. Por um detalhe, conseguiu essa vaga tão esperada para a Copa do Brasil. Mas foi um de comum acordo. Acho que o próprio Márcio Coelho achou também um momento que era bom de seguir os novos planos. O Marcílio também, então, deu tudo certo. O Marcílio deve anunciar o novo treinador ainda nessa semana. As conversas com o Eduardo Souza, ex-Barrier City, estão bem avançadas. Então, talvez até amanhã, a gente já tenha a confirmação do novo técnico do Marinheiro. Bora trocar de esporte? Atletas de navegantes garantiram medalhas no xadrez e no boxe dos jogos abertos. Laura Jurado foi ouro no xadrez, modalidade blitz. Esse tipo de partida exige concentração e rapidez de cada jogador que tem apenas três minutos para distribuir as jogadas. Na mesma modalidade, o William França ganhou a prata. Na vega também medalhou no boxe. Seis atletas entraram no ringue no JASC. Na categoria 57 kg, Douglas Dávila conquistou o terceiro lugar na competição. Já Elvis Caraballo garantiu o bronze na categoria 71 kg. Parabéns aos atletas de navegantes.